MOTO QUE VOA MOSTORTA O LAICÃO Porque, Renan, deixa eu desligar a minha moto aqui, cara Que eu tenho que trocar umas ideias com você Até você falou que a Carol não tá aqui na fazenda Porque ela foi trocar um cabo de HD, eu acho que era, né, mano? Uma coisa assim? Isso aí, o HD também Ah, e o HD, Renan Chega aqui Você tá ligado? Até vou falar baixinho, né, pra não escutar Vai se não apanha, apanha, né? Mas tá ligado que a Carol Que a Carol, ela tem fama de bater os carros, né? É, tá ligado, né? Como assim, mano, apanhar? Não, vai se a Carol depois bate nós, né? Com essa aquisição Alô? Oi? Alô? Alô? Tudo bom, senhor? Eita, pega Ah, tá pega Alô? Oi? Alô? Alô? Tá escutando, né? Alô? Alô? Fala, Flor Agora eu tô Ah, então agora tá escutando É o seguinte, ó, Renan Vou voltando o assunto Chega aqui perto de mim aqui Se tá ligado Mas vai onde que essa internet é do Brasil, né? Mas vai onde que essa internet? Hashtag internet Eu vou picar bala Hashtag internet Eu vou picar bala disso aqui, homem Eu tô ficando nervoso com essa internet aqui É um desaforo isso aqui Eu vou picar bala É um desaforo Mas, ô Renan, chega aí Você tá ligado Que a gente ficou de comprar um carro pra Carol Mas tinha que ser uma parada Que não é lata fraca Tem que ser uma lata Reforçada Pauleira, né? Tem que ser de aço Pra aguentar ela Tem que ser de aço Então, Renan, é o seguinte Eu tenho um carrinho aqui Pra comprar pra Carol Que eu acho que você vai gostar Vai ser uma surpresa Que a gente vai fazer pra ela Só que assim A gente vai comprar hoje Mas esse carro vai ser Tipo A gente vai dar de presente Quando ela estiver aqui Tá ligado? Renan, vai lá nos carros Lá na categoria de carros Que eu vou te mostrar o que que é E você vai curtir Tá ligado? Lá vem Vai lá no Motor Storm Mano, eu não sei porquê Mas quando o Fabinho fala De comprar alguma coisa Pra alguém Mano, eu já penso que é trollagem Não, não é trollagem Agora é coisa séria É um carro forte, mano Vai lá em Motor Storm Bug É um bug Vai lá ver o bug Que não vai dar pra Carol É bug, né Sabe o que aqui no Farm Simulator Tem muito Cheio dos bug Você achou? Tá, achei, mano Rapaziada 400, você vê? Ela vai se matar com isso aqui Galera, vamos comprar uma gaiola Pra Carol Não é gaiola de prender louco não, tá Vamos comprar esse carro aqui Esse bug Mano, sério Carol, acho que vai curtir, velho Até Renan, eu tinha que comprar Vamos comprar um E vamos alugar outro Pra nós testar junto, tá Deixa eu comprar um aqui, ó Isso aqui vai ser da Carol Isso porque eu tava testando ele Tô metendo a teste Isso, vamos lá buscar Vamos ver como que tá o carrinho da Carol Porque assim, galera A gente ficou de dar um presente pra ela Porque tá faltando um carro pra ela Todo mundo comentou Não, mano Tem que comprar um carro pra Carol Vocês tão devendo um carro pra Carol Então eu falei Vamos comprar um carrinho pra Carol E galera, nós compramos um bug Motorzão do que? De Fusca isso aqui? Não é de Fusca De geladeira É, vai na câmera interna De geladeira Vai na câmera interna Pra você ver Uma gaiola, velho Uma gaiola Olha o barulho disso, mano Olha o barulho disso Vamos ver, ó Os farol acendem É um bom começo, né? Não vai ficar no escuro Será que a suspensão dele funciona igual a das caminhonetas, mano? Ele empina O que? O meu tinha empinado Olha lá Cara Ela vai se matar com isso, velho Nossa Ele empina, velho Meu Deus do céu 400 CV, né, mano? Meu Deus do céu Rapaz Meu amigo do céu, mano Eu acho uma mãe dela E dá isso aqui pra ela Rapaz Galera, vocês curtiram o presente da Carol? Quem curtiu, comenta a hashtag Carol aí Porque, velho O negócio é forte, mano Vou acelerar isso aqui Vamos acelerar isso aqui, Renan Vambora, então Vamos dar 200 aqui O que tá marcando é 200 Será que dá mesmo? Não sei, mas Oi, vocês que não é um legítimo carrinho da Hot Wheels? Ih, tá pego Fui no meio do mineral Isso aqui não é o Hot Wheels, não, doido? É de trilha, mano É, pra mim vai ser Hot Wheels É o carrinho Hot Wheels da Carol, mano Hot Wheels, mano Eu tinha muitos Nossa, entrei no meio do nosso avé Mano, vem pra cá, vem pra cá Vamos pro outro lado do mapa Nós nunca viemos dar uns rolés pra cá, ó Vamos fazer a volta Vamos lá por cima Não tem como Não dá pra controlar, não? Não tem como controlar Não tem Rapaz É muito bom Você tem que acelerar isso aqui, velho Não, não Tem que rampar com isso aqui, homem Tô me sentindo no Mad Max, velho Meu Deus do céu Mad Max, isso mesmo Aqui, vamos rampar aqui, ó Não, não Mas vai ser aqui mesmo Mas é aqui que eu vou Mano, não é pra trepar as árvores É aqui que eu vou É aqui, é aqui, rapaz Mas Mas Virou aqui, velho Ih Segura, moleque Ó o Hot Wheels A suspensão dele funciona O que é isso aqui, mano? Ó, ó Ó, Fabinho Um negócio é tão forte Que tá querendo subir na árvore Mas aqui Eu também Tá trepando tudo, velho Olha os adesivos que tem nisso Ô, ô Fabinho Ô, ô Fabinho Dá pra você não me dar uma ajuda aqui? Dá, dá Dá, capaz que não Tá Opa Nossa senhora, mano Opa Opa, opa É muito bom, velho É muito bom Nossa, mano Ah, mano Eu nunca potei aqui, ó Não, é que assim Antes a gente dá o presente pra Carol Ó, já vimos aqui Já vimos que é resistente Aguentou É Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ai, Dando Me pirata lá A Carol vai adorar isso aqui, velho Mano Mano, dá pra você empinar, velho Dá pra você empinar, mano Ó lá Ó lá Eita Pega-me Que que é possível Mano Mano Dá pra você empinar, velho Dá pra você empinar, Fabinho É Dá pra você estar empinado, mano Você viu? É o carrinho da Hot Wheels, mano É o carrinho da Hot Wheels, mano Cadê, cadê Vamos fazer de novo Vamos ver Olha lá, velho É o melhor carrinho da Hot Wheels, mano A mão do pé da árvore ali me atrapalhou, hein, mano Ai Fiz um 360 Tá bom Ó, mano Dá pra dar a hora de... É, pera aí Tem um modo de força aqui, né, galera É, eu tô bem também Eu tô bem também Olha lá Eita, eita, eita Eita Vai pra lá, rapaz Eu tô... Eu tô meio ruim na direção Vai pra lá Coisa... Vou fazer uma loucura aqui Não, nós estamos testando pra ver se é bom Vou nadar de presente pra cá Vou fazer uma loucura Uma pergunta Você não curtiu tua moto, não, mano? Tua moto voadora que eu te comprei ontem, velho Não, fica olhando Não, não, fica lá no barranco Mas por que que eu tô empinado, velho? Fica lá embaixo naquele barranquinho que você tava Que eu vou fazer um negócio muito louco aqui agora, mano Tá, vai lá, vai Vou tentar mitar Vou tentar, galera, vambora Vai, mita pra nós Olha o que que eu vou aprontar, mano Vou tentar fazer um negócio muito louco aqui agora, mano Vai, vai, vai Pode rampar Será que vai? Cadê o Renan, velho? Lá, lá, lá Tá, pega Bateu, bateu Mano, a minha intenção é eu vou em cima da casa, velho Nossa senhora, velho Esse carrinho aqui é Envenenado, filho É envenenado Nossa senhora Olha isso, mano Vamos bater aqui no Renan Vamos bater Vamos postar um racha, Renan Vamos postar um racha? Ó Ó Vamos fazer carrinho alugado versus carrinho comprado Tá, pega, velho Só não sei qual que é o alugado eu comprado aqui, mas tá bom Ó É, eu também não sei qual que é o alugado Ó no grau, no grau, rapazada No grau, mano No grau Mas, velho A Carol vai adorar esse carrinho, velho É bom que ele é uma gaiola Ela não vai se machucar, velho Né? É Normalmente gaiola é pra ficar passarinho, mas tá bom Não, mas eu digo gaiola pelo fato de ela ser fechada Ué Que Você relu na árvore só cubana, mano Eu não vi, velho Eu tava olhando pro teclado O que que aconteceu? Bora, 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 bora Vamos, bora, vamos, bora, rapaziada Ó, sorte o laicão Porque esse mereceu, velho Sexta-feira Ó Delícia, rapaziada Vamos botar top speed Ele tá gostando de deitar Ele tá cansado Vamos botar top speed nessa Nesse carrinho da Carol aqui Ui, afinal Eita, eita Eita, pega Mas é muito bom, né? É muito bom esse carrinho, Renan Mano, eu acho que ela vai se matar com isso aqui Eu acho que ela vai curtir, velho Porque ele empina, ó Cadê você? Cadê você? É o carrinho do Grau Dá pra levar algum reboque nele? Não dá não, né? Só pra roler mesmo, né? Não, não Só pra Rolex Só Rolex Meu relógio é Rolex Meu AP é duplex Meu Porsche não é vermelho Porque eu não tenho Ó, 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 ó Ó no grau No grau No grau, moleque No grau Ô, Renan, mas chega aí Vamos levar de volta o alugado E vamos lá embaixo guardar na garagem Porque ela não pode estragar o carro Antes de dar de pra Carol Senão ela vai falar Rapaz Vocês me deram um carro todo detonado, né? Ela vai falar Não, ela já veio assim, né? Não, mas qual que é o lugar E qual que não é? Então Vamos descer lá embaixo na sede Que eu vou devolver direto pelo painel Vamos lá estacionar Vamos guardar nossos veículos Nossa Porque nós é doido mesmo, né? Ai Rampa Niva do céu Olha, me tem Até porque não tem como aqui A câmera já viemos Que tá bugada A câmera de dentro A câmera de dentro Tá bugada Ela é bugada, né? Ela não pôr na câmera de dentro Ela buga, mano Ela buga Não, mano Vira de ponta cabeça Pra você ver que legal, mano Não, não tá indo Tá normal pra mim, mano Mano, vira o mouse, mano Pra mim ela tá de ponta cabeça, velho Pra mim tá de boa Pra mim tá de boa Não, pra mim tá de ponta cabeça aqui, mano Tô jogando de ponta cabeça Pra mim Pra mim ele tá suavão por enquanto, velho Tipo, ele não tá Ué, mano Eu, hein Não tá dando os bons Vamos lá estacionar lá o carro da Carol Vamos daí devolver o outro, tá? Que eu não sei agora qual que é o alugado Qual que não é Mas enfim, mano Não sei se é trollagem A gente pode considerar isso como trollagem? Acho que não, né? É um presente, né? Acho que não, né? Presente Na real vai ser uma surpresa, né? Pra Carol Uma surpresinha que ela vai falar Nossa, velho Agora eu tenho o Hot Wheels O cara vai ficar doido com esse carro aqui, rapaziada É o Hot Wheels da Carol Vamos pôr ele no coisinho ali? Vamos Vamos só devolver o alugado Pera aí, deixa eu ver qual que é Itens alugados Ué, é o seu, Renan, o alugado É o meu? É, é o seu Sai dele lá Eu já mando isso daí Já devolvemos Aê Isso aqui é o da Carol Vamos agora pegar Colocar aqui Eita, vai pra lá Ô, mano Vai pra lá Quer matar eu? Não, não quero Rapaziada Que presente que é esse Que nós compramos aqui pra Carol, hein? Rapaz do céu O negócio pega até 200km por hora Enfim, rapaziada Quando ela estiver aqui A gente vai dar esse presentão pra ela Eu espero que vocês tenham curtido Então no vídeo de hoje A gente comprou Essa gaiola Vou chamar de carrinho da Hot Wheels Tá, Renan? Da Hot Wheels? É o carrinho da Hot Wheels, fi Não tem como Olha só Olha, olha, olha Chega a empinar, ó Mais aqui Mais aqui É muita potência, né? É muita potência Enfim, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Quem curtiu Não esquece do like Porque amanhã Ela vai estar de volta Com mais um vídeo pra vocês Enfim, galera Valeu a todo mundo Que tá se inscrevendo no canal Ativando o sininho Seguindo a gente lá no Insta Linkzinho na descrição, fio E aí, Serna Vamos finalizar por aqui O que você tem a dizer Sobre esse presente? Ela vai curtir? Ela vai ficar brava? Ela vai gostar? Como é que é? Manda a calma lá Eu só acho que vai dar ruim Porque ela vai se matar com o senhor Mas tudo bem Eu acho que ela vai gostar Não tá tão feio assim Mas enfim, galera É isso aí Aquele abraço Fique com Deus Valeu, família Crazy Gamer Tamo junto Nós tamo aí together, filhão Valeu, Renan Fui! É nóis! Falou! Fui!